E nós tem o charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar Aqui no baile do Dic E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar E nós já somos um milhão No baile chamaram atenção Aqui no baile do Dic E as degaulgada me odeia Nós já foi de sereia Desejo do Zilão E nós tem o charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar E nós tem o charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar Isso aqui é gente da foto, porra Vamos treinar de Paris Feita Sejam bem-vindos No baile do Dic Um sorriso que é de impressionar Um sorriso que é de impressionar Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar E nós temos o charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar Um sorriso que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva-se a flor pra casa Eu que posso me bancar Isso aqui é gente da foto, porra Vamos treinar de Paris Feita Sejam bem-vindos No baile do Dic O ritmo é bravo Hehehe